Boa tarde JC, muito obrigado pela sua presença aqui, queria agradecer primeiramente a Deus, queria agradecer a minha equipe, queria agradecer imensamente a presença de todos os torcedores que tevem presente ontem no estádio municipal, isso foi muito importante para a gente ontem, porque assim, a gente sabe o importante da torcida no estádio, na torcida no estádio, na torcida no campo aberto, é diferenciado, e ontem a torcida realmente colaborou com a gente e chegamos a ponto de ser campeão. Realmente tomando um gol ontem de falha, fizemos um bom jogo, na verdade estava um jogo truncado, a gente não queria perder a bola, também não queria perder a bola, então chegamos a um ponto de botar a bola no chão e fazemos um bom jogo, melhor que ele, e saindo pela cara na frente de 1x0, tomamos o gol de empate, e graças a Deus veio a vitória de ser campeão, e a gente foi campeão nos pênaltis. Alguns momentos do jogo, a gente estava analisando, a pessoa está comentando com a gente também na partida de uma transmissão pela rádio, e citava aí que, no início do jogo, o estádio lotado, aquela questão da presença da torcida, realmente intimidou um pouquinho, a gente sentiu que os dois times realmente, acabou sentindo o peso um pouco, estudava muito a questão do início da partida. É, realmente, a gente estudou muito o time dele, estudou muito durante o campeonato, a gente sabia que era um jogo difícil pelo fato de ele estar jogando no estádio, e ele favorecia o fator de campo grande, que lá a casa dele é o campo de 11, o campo da gente é de 8, então favorecia muito a ele que estava acostumado, e a gente não. Então, assim, a gente procurou fazer o melhor possível, acalmar o jogo, botar a bola no chão e tocar a bola, e graças a Deus saímos com a vitória, né? Saímos com o empate e a vitória veio nos pênaltis. E isso favoreceu a gente, a torcida apoiou muito. Eu imensamente agradeço aqui a torcida, porque assim, fez a diferença ontem no jogo. Em relação ao lance da expulsão, o que faltou ali? Faltou um pouco mais de equilíbrio emocional, para poder a gente conter e evitar aquela expulsão? Eu acho que com um jogador a mais em campo, fazia toda a diferença para você naquele momento ali, né? É, exatamente. É o seguinte, na verdade, os nervos estavam fora da pele ali, naquele momento ali. O time estava perdendo de 1x0, então veio aquela confusãozinha ali, que na verdade nem eu entendi direito. Eu vim entender depois do jogo, e logo em seguida a gente tomou o gol. Não era para tomar, mas tomamos o gol, né? Mas, graças a Deus, veio aquele... Aconteceu os pênaltis ali, no apagar das luzes, vamos dizer assim. Tudo escuro, não era para ter aqueles pênaltis. Mas, graças a Deus, veio os pênaltis e favoreceu o melhor em campo. A expectativa agora do torcedor, né? Que amanhã está aí esperançoso pelo campeonato municipal. E a equipe do Retiro, vai para o municipal também? Como é que está esse pensamento de vocês aí em termos de andamento para o ano 2022? É, Jota, na verdade, a equipe do Retiro é assim. A gente tem alguns patrocinadores que... Não é essas coisas todas, mas os patrocinadores que estão com a gente, colaboram, graças a Deus, assim que a gente precisa, colabora. Eu não tenho o nome de todos aqui, mas imensamente quero agradecer aqui de coração aqueles que colaboraram com o time do Retiro, porque fazer futebol hoje em São Felipe é meio complicado. Você sabe que você vai ali, um quer 10, outro quer 20, outro quer 50, outro quer 100, outro quer 200 para fazer um jogo. Então, isso favorece muito o fator, quem tem dinheiro. A equipe do Retiro, a gente não é de ficar pedindo. Não é de ficar pedindo. Então, assim, a gente não pagou nenhum jogador para estar hoje fazendo a brincadeira dessa aqui, fazendo ser campeão. Então, assim, isso serve de alerta para outros clubes. Outros clubes. Então, os patrocinadores que colaboraram com a gente aí, o time, em nome do time do Retiro, eu agradeço imensamente, imensamente. E, irrelevante, o item municipal que vai ter aí no segundo turno, eu acredito que o time, graças a Deus, vai estar composto, vai estar com o pé no chão aí para estar participando aí desse segundo turno aí. Obrigado, Jota C, pela sua presença aqui novamente. Eu sei que você estava cobrindo aí o nosso último torneio que a gente teve lá na Copiola, lá e a gente estava lá no espaço de Adilson. Você cobriu, foi uma cobertura linda. Então, assim, a gente quer agradecer aqui e também quer salientar aqui os últimos campeões aqui, os últimos campeonatos e torneios, o mais importante foi o time do Retiro. Então, assim, tinha muita gente dizendo que o time do Retiro era time de campo pequeno. Ontem foi a prova disso e hoje estamos fazendo essa festa bonita aqui. Então, eu devo deixar aqui no ar aqui, algumas peças aqui que estão dizendo, algumas pessoas que estão dizendo aí que o time é time de campo pequeno. Dá a prova disso aí. Velho, hoje a gente não deve desfazer de ninguém porque a gente não sabe do dia de hoje, sabe do dia de amanhã, entendeu? Então, assim, a gente tem um veterano, tem alguns veteranos, vários veteranos no time da gente, tipo Zé Maria, Jau, Alex, Bonfim. Então, assim, isso é a prova viva, isso é a prova viva de que campo pequeno ou campo grande não se leva a nada. O que vale é o bom futebol jogado dentro de campo. Muito obrigado, Jota C, pela sua presença aqui. E se Deus quiser, no segundo semestre, você vai estar convidado aqui novamente para fazer essa cobertura aqui linda com a galera aqui. E eu queria deixar um legado aqui porque é muito importante para a gente, para a gente e todos os clubes que participaram do campeonato da Copa Rural aqui municipal. A torcida ontem fez totalmente a diferença. Gostei imensamente da torcida. Muito obrigado a um por um. E quero agradecer imensamente a Deus e a minha equipe novamente. Obrigado, obrigado Jota C, obrigado Deus, obrigado a galera do Retiro, obrigado a minha equipe. Obrigado mesmo. É campeão Retiro.